Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo de tudo bem com vocês, eu espero que vocês estejam bem, eu também estou bem, eu sou o Igor, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou apresentar para vocês 5 motivos para você comprar um Honda Civic em 2021, nesse caso temos aqui com um Honda Civic G10, porém, quase todos esses motivos que nós vamos falar servem para qualquer Honda Civic aí, pelo menos do G8 para frente, né galera? Então assim, o vídeo está muito legal, velho, inscreva-se no canal, tem dois vídeos por dia, vídeo novo todo dia, sempre trazendo um conteúdo diferente, a gente tem muito vídeo de Honda Civic, mas também tem vários vídeos de outros carros, Gol, Ford K, enfim, Jetta, Corolla, velho, todo tipo de carro aparece aqui, então inscreva-se, tem muito conteúdo legal aqui, um conteúdo raiz, um conteúdo bem divertido. Seguinte, sem muita delonga, vamos começar, o primeiro motivo para você comprar um Honda Civic em 2021, eu coloquei que ele não vai quebrar, olha só que coisa boa. Galera, esse carro, se você pegar um Honda Civic, né, com uma manutenção preventiva em dia, e eu não estou nem falando de muito não, o que é uma manutenção preventiva? Cara, esse carro, óleo, filtro e fluidos, ponto, tá? Ponto. Cara, dificilmente, dificilmente esse carro vai quebrar, galera, dificilmente esse carro vai quebrar. Eu falo por experiência, já tive três Honda Civic, G8, G9, G10, e problemas assim que eu tive que consertar alguma coisa, praticamente zero, tá? Os problemas que eu tive foi porque eu causei mesmo, e outros casos isolados mesmo, mas no geral, dificilmente você vai ter problema com esse carro se ele tiver com a manutenção em dia, tá? É um carro muito confiável, muito, muito, muito confiável. E o segundo motivo que eu coloquei nessa lista é meio que a consequência do primeiro motivo, por quê? Esse carro, galera, diferente da maioria dos sedãs que temos hoje no mercado, esse carro, ele não tem injeção direta, ele não tem correia dentada, tá? Os bicos dele, por não ser injeção direta, são bicos bem mais resistentes, né? Porque os bicos de injeção direta são mais sensíveis, qualquer coisinha, qualquer impureza entope, estraga e dá problema no sistema de alimentação. Bobinas também, não dá problema, dificilmente dá problema, nunca vi caso de problema nessas bobinas. E, igual eu falei, ele é alimentado por corrente de comando, ou seja, a manutenção disso aqui é quase zero, quase zero, dificilmente você vai ter que dar uma manutenção. Esse motor é o R20, né? É um motor que tá aí desde 2014, aqui nos Honda Civic, né? Chegou no Honda Civic em 2014, né? Nas versões EXR e LXR. E daí, então, a Honda vem aí já trazendo esse motor, porque é um motor muito bom, muito confiável. Por que que eu citei esses problemas de bobina, de bico? Porque é o seguinte, se você pegar aí os carros, os concorrentes, com exceção do Corolla, Jetta, Cruze, esses carros dão problema nesses, frequentemente dão problema aí com esses itens. Tanto é que o dono de Jetta, assim, já de cara, já compra o Jetta e já encomenda as bobinas do Audi aí pra colocar, porque além de ser um upgrade, provavelmente vai dar problema em bobina e bico, tá? Porque, igual eu falei, os carros de injeção direta, eles são bem mais sensíveis no quesito bico qualquer. A gente sabe que nosso combustível não é o melhor do mundo, né? Então, por isso, sempre, tanto é que a gente tem que fazer limpeza de bico constantemente, né? Por quê? Porque é tanta porcaria que tem nos combustíveis que acaba contaminando ali os bicos, né? E no caso do injeção direta, como eu falei, ele é bem mais sensível, então isso aí é um calcanhar de aquiles. Bom, você tem a vantagem aí do ganho de potência e tal, mas como esse caso aqui a gente não tá falando sobre isso, se a gente tá falando sobre motivos pra você comprar um carro, esse é um motivo pra você comprar, que ele provavelmente não vai dar problema, tá? Bom, o terceiro motivo pra... Ah, só um detalhe, um adendo aí que eu esqueci de falar. Além de tudo, esse carro aqui usa o câmbio CVT, um outro problema que é recorrente aí em outros sedãs, igual no Audi A3 até... No Audi A3 1.8, né? Que é até 2015. Jetta também dá problema em câmbio. Cara, esse carro usa o câmbio CVT, né? Então, assim, dificilmente... Galera, é assim, não tem como a gente falar, olha, não vai quebrar, porque cada caso é um caso, mas dificilmente, tudo que eu falar aqui, dificilmente vai quebrar, velho. Você tem que... Olha, você tem que se esforçar muito, mas é muito pra você conseguir quebrar um câmbio desse, enfim, pra você conseguir quebrar um motor desse, você tem que se esforçar demais mesmo, tá? Então, assim, tem esses detalhes. O terceiro motivo pra você comprar um Honda Civic é a revenda excelente. Cara, eu... Depois do canal, né, a gente acaba fazendo muito amigos e, assim, como eu já tive muito Honda Civic, eu tenho muito amigo que curte Honda Civic, que tem ou já teve Honda Civic, e a gente conversa, cara, e todo mundo fala a mesma coisa. Cara, Honda Civic é só anunciar. Cara, esse carro pra vender é excelente. Cara, é um carro que dificilmente você vai agarrar pra vender. E, por enquanto, a experiência que eu tive também foi essa, tá? Honda Civic é... O que eu vendi ficou três dias anunciado e eu consegui vender, né? Já foi embora. Então, assim, de novo, é igual eu falei, precisa estar com manutenção em dia, né? Um carro bem cuidado, um carro bem limpinho, um carro sem estar amassado, essas coisas. O seu básico, né? Se o carro tiver com o básico em dia, cara, é rapidinho pra vender. Isso é uma baita vantagem, né, galera? Que hoje, o Brasil que a gente vive hoje, a coisa pode apertar de uma hora pra outra, a pessoa pode perder o emprego de uma hora pra outra e ter que desfazer do carro pra conseguir equilibrar as contas. E isso é uma vantagem nesse carro. Dificilmente vai ser aquele carro que você vai ficar dois, três meses pra vender, entendeu? Agora, o quarto motivo pra você comprar um Honda Civic é porta-malas. Essa aí é já pra quem tem família, pra quem gosta de viajar, levar as crianças ali. E, cara, esse carro, comparado com o Jetta, Cruze e Corolla, do mesmo ano, tá? Esse aqui é um Civic 2017. Então, se a gente comparar aí com esses carros, ele tem o maior porta-malas. Olha só. Eu vou falar pra vocês em ordem de tamanho. O Honda Civic tem um porta-malas de 519 litros, tá? Eu tô falando dessa carroceria, tá, galera? Dia 10. O Jetta, é o segundo maior, tem 510, né? É um pouquinho menor, mas também é um tamanho bom. O Corolla tem 470. O Corolla é o rival mais ácido do Civic, né? 470 litros. E o Cruze é o menor deles, 440 litros. Ou seja, é muito grande esse porta-malas. Olha só. E, além dele ser grande, ele é alto. Olha só. Ele é alto. Você consegue enfiar bastante coisa aqui. Que, infelizmente, o Step, ele vai ser do tipo temporário. Olha aí. O Step aí vai ser do tipo temporário. Até por isso que o porta-malas é desse tamanho, né? Mas quem precisa de porta-malas, esse carro é fenomenal nesse sentido, né? Do que tem, você não vai achar aí maior, né? Desses carros que eu citei aí. Que eu coloquei aqui os principais concorrentes diretos aí, isso é das médias, né? Desse mesmo ano, 2017. Cara, o quinto motivo pra você comprar um Honda Civic em 2021 tá relacionado à segurança. O que vocês acham que é? O que vocês acham que é? A e-bag? É... Reforço de chassi? Aquele sistema pré-colisão? Também. Mas, o que eu vou falar hoje nesse vídeo é da suspensão traseira. Pra quem não sabe, esse carro usa uma suspensão independente multilink na traseira. Ou seja, estabilidade, carro é grudado no chão, faz curva que é uma beleza, faz curva igual carro esportivo e conforto também, tá? Cara, é muito bom, é muito, muito, muito bom o que essa suspensão traseira entrega. Fiz uma viagem há pouco tempo com esse carro, tá? Eu passei ali pela Serra de Petrópolis e o carro entra e sai de curva. Parece que o carro tá deslizando na manteiga, no bom sentido, né? Não é aquele carro que você tem que entrar com cuidado que ele vai pulando e vai saindo de trás. Não. O carro é grudado no chão, galera. O carro é grudado no chão, tá? Talvez eu não tenha usado o melhor exemplo, né? O carro vai escorregando na manteiga, não é o melhor exemplo. Mas eu quis dizer assim, é que ele vai fácil, ele vai liso, sabe? Pra curva. Não é aquele carro que você tem que entrar segurando e o carro vai dando aqueles pulinhos, aqueles kikizinhos na traseira, sabe? Não. O negócio aqui é top, velho. É qualidade. É assim, o carro que te passa confiança. Você faz a curva, ele fala assim com você. Pode vir que eu aguento. E vai, entendeu? Então, nesse sentido, cara, é uma delícia de guiar esse carro em estrada, tá? Você consegue fazer curvas aí. A maioria das curvas você faz aí sem reduzir, sem nem pisar no freio em alguns casos. Então, assim, eu coloquei isso como quinto motivo porque realmente é um motivo bom, tá? Corolla não vai ter uma suspensão dessa, né? Então, assim, é muito bom. Se você pegar o principal concorrente, não tem. Então, é mais que um motivo pra você comprar esse, né, velho? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu fiz esses motivos aqui tentando trazer coisas que a maioria das pessoas buscam, tá? As coisas que eu particularmente busco, eu já fiz um vídeo muito tempo atrás falando sobre 10 motivos pra você comprar um Honda Civic. Avaliando a minha opinião. Tem muito conteúdo com esse carro aqui, velho. Se você é fã de Civic e chegou aí agora por causa do vídeo, já se inscreva e deixa o like aí também. E seja muito bem-vindo, fechou? É isso aí, rapaziada. Obrigado por estar aqui até o final. Obrigado por assistir o vídeo todo aí. Tamo junto de verdade. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.